Eu misturei ovo na casca de abacaxi e me surpreendi com o resultado. E eu quero ver se você vai acertar o que vai sair dessa mistura. Primeiro, vou ferver em um litro de água as cascas de um abacaxi. Aqui, eu lavei o abacaxi muito bem antes de descascar, viu gente? E já vão comentando aí o que vocês acham que vai sair dessa mistura. Para quem sempre costuma jogar a casca do abacaxi fora, eu tenho certeza que com essa receita nunca mais vão fazer isso. Vou deixar fervendo aqui por 20 minutos. Feito isso, vou deixar esfriar um pouco e bater tudo no liquidificador por 3 minutos até ficar muito bem batido. E hoje, eu quero mandar um super beijo para Nazaré Cardoso e todos os nossos seguidores que nos acompanham do Rio de Janeiro e sempre nos tratam com muito carinho. E já deixa aqui nos comentários você também de onde está nos acompanhando que eu quero mandar um abraço especial para você. Agora, é só passar tudo pela peneira para separar o caldo do bagaço. Olha isso gente, que delícia, tá parecendo até garapa. Agora, vou voltar 2 xícaras desse caldo para o liquidificador e reservar o restante. Vou adicionar 2 xícaras de açúcar. E eu aposto que vocês vão errar o resultado dessa receita. Vou colocar agora 1 xícara de óleo, 2 ovos e bater tudo novamente por 3 minutos até ficar bem homogêneo. E aí, será que já tem gente acertando o resultado? Agora, em um refratário, vou colocar 3 xícaras de farinha de trigo. E vou despejar todo o líquido que batemos. E vou misturar bem até homogeneizar. Adicione agora 1 colher de sopa de fermento em pó. E misture delicadamente. Agora, em uma forma untada e farinhada, é só despejar a nossa mistura. E se você achou que era um bolo, você acertou! Esse é o melhor bolo de abacaxi que eu já fiz. Fica uma delícia! E agora, vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 40 minutos. Com o restante que sobrou do caldo, eu vou deixar ferver e acrescentar 3 colheres de sopa de açúcar e deixar ferver até virar uma calda. E já está pronto o nosso bolo! É só furar com um garfo para a calda penetrar no bolo. E agora, vou cobrir com coco ralado. Gente, esse bolo fica divino, fofinho, molhadinho. Podem fazer que eu super recomendo! E se você gostou dessa receita, compartilhe para que mais pessoas possam aprender a fazer também e aproveitar a casca do abacaxi. E essa foi nossa receita de hoje, feita com muito amor para vocês. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!